Se tu lembrar das que a prova que dizia nas antigas que tu ia dar em nada Já entendi o que eu ia falar, que é esse o... Para te falar agora, já vou te falar mais pra sempre, né? Ah, não consigo. Não consigo dar dois, né? Diz tudo isso dá quatro. Mas coloca mais quatro febolas, não sei. Te dá 28. É mesmo. Vai começar. Vai começar. É, ele fica de graça, eu não vou conseguir. Já serve isso aí, velho. Ai, amor, é ele que você tá vendo? Não, é legal. Eu não falei nada, né? Salve, família. Isso, beleza. Salve, família. Só fala salve, família. Tá bom. Tá começando mais vídeo no canal, vai. Só falar isso, vai. Você vai parar de graça? Vai. Só fala isso. Ai, gente. Calma aí, deixa eu respirar. Salve, família. Tá bom assim? Tá bom. Tá começando mais um vídeo do nosso canal. Casal, tá gravando? Sim. Casal Vlogs 21. Deixa o like, ativa o seu like, se inscreve no canal. Comenta bastante. Hoje tem que fazer passando biscoito. E é isso. E vamos de react. Olha aqui. Então, família, hoje nós vamos fazer um react aí de DJ diferenciado, né? Que DJ que é, Jat? DJ... 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 DJ, né? DJ, esse DJ é da G.I.C. Esse prode. Acho que eu nunca cheguei a ver a produção dele, não. Vamos ver se é boa. Mas eu acredito que sim, porque todos os DJs que é da G.I.C. Ou de outros produtores, os caras enrolam. A música é do MC IG, né? Já vai entrar no react hoje muito foda aí. Do Fred, do MC IG. MC Rian, MC Marques, MC Cadu, MC CBzinho, MC GP. MC Luke. Esse MC Luke aí é o irmão do MC. Não, esse é outro, pai. Não? E é isso aí. Let's go, né? Let's go. Let's go. Ok, gente. Olha a vinheta aqui na página. Me tem marcha. É pra ficar assim? Sim. Ficou bom? Vai cortar. Vou cortar ainda. Rapaz, é melhor eu fazer de novo, porque eu errei lá o nome ali. Não, não tá. Não, não tá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa rolar, deixa fluir. Os pretos chegam de tal por aqui. Dois de lá, lá, quero fugir. Daqui, a luz e a nossa chegada. Daqui, a luz e a nossa chegada. Aí, ó. Daqui, da hora. Ultimamente, uma só chamo de amor. Lagrado de tatuagem, só com a cana, porque os bicos nunca achou que eu teria. Tchau. 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 Olha esses testes aí Olha o pai, tá tudo aí Fica pesado nesse caso Verdade pai Fica chegando a milhão nesse mundo É, tá vendo? Milhão nesse caso Olha aqui Tá 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 Tá